Música Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus amigo a dar Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa e não Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó dai-me de beber D'água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus No crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Ben pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus Sei que há um Deus amigo a dar E eu Tão pequeno e frágil Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro No silêncio encontro Resposta certa e não Dono de toda ciência Sabedoria e poder Ó dai-me de beber D'água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus No crente ao ateu Ninguém explica Deus Explica Ninguém explica Deus E se duvida Você acredita Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Você acredita Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, daime de beber Da água, da fonte e da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos céus Do crente a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Oh, grande és Exaltado és Pra tudo sempre Eu te adorarei Eu te louarei Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu redor